Bem-vindos à Season 2023. Todos os anos temos grandes mudanças a acontecer e este ano não é exceção. Começamos então com o retorno de umas asas muito familiares, o Chemtech Dragon volta ao Rift. Cada stack do dragão fornece a cada membro da equipa Tenacity e Healing e Shielding Power extra. Obtendo a Soul, os jogadores ganham resistência a dano e também dano extra contra os adversários quando estão abaixo de metade de HP. O Chemtech Rift potencia as plantas da jungle fornecendo novos e mais poderosos efeitos. O Blast Cone duplica a distância do Displacement, podendo surpreender assim os teus adversários, bem como aliados. A Unifruit deixa de fornecer o Slow a quem o apanha, dá mais Healing e também um Shield extra se estiveres a full de HP. A Scratches Bloom fornece Movement Speed na direção de Worlds e Champions Inimigos e passa também a revelar a área à sua volta. Música Música Música